Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando mão, inscreva-se gratuitamente no nosso canal no Youtube É bom pra você, é bom pro seu amigo, é bom pra todo mundo da Contabilidade Aqui na Contabilidade TV você aprimora o seu conhecimento, você melhora, você fica mais inteligente Então é grátis minha gente, clica aí, é melhor pra você mesmo, faça com mais de 40 mil inscritos no canal 40 mil pessoas viu gente, só você vai ficar de fora? Não dá né E faça com mais de 15 mil espertões aí, ó, Contabilidade TV no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV Só tá faltando a sua curtida lá, primeiro exame de suficiência de 2016, vamos lá Questão 38, de acordo com a NBCTG 04, ativo intangível, em relação a amortização dos ativos intangíveis com vida útil definida, assinale a opção incorreta Então ele traz 4 informações aí, né, na letra A diz uma coisa, na letra B outra, na C e na D diz outra Relacionada aí a NBCTG 04, ativo intangível E ele quer alternativa aí, incorreta, o que tiver errado vai ser o gabarito da questão Preste atenção nesse incorreto aqui, às vezes tá na questão 38 na prova, você meio que olha rápido e acha que é a correta E acaba assim, é, acaba se dando mal Então procure a questão errada, o que tiver errado vai ser certo Pause o vídeo, tente responder, daqui a pouco eu tô de volta, a gente resolve a lei juntos E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi, tava fácil, tava difícil, como que tá seu conhecimento aí da NBCTG 04 Vamos lá então analisar a alternativa incorreta De cara a gente vê aqui a letra A, a letra A que tava errada Sendo o gabarito da questão, vamos ver onde que tava o erro A amortização inicia-se no momento da aquisição Independentemente de o ativo estar ou não disponível para uso na maneira pretendida pela administração Aqui tá errado né gente, tá totalmente errado Porque não é independentemente do ativo estar ou não disponível para uso na maneira pretendida No caso aqui a amortização inicia-se no momento da aquisição E assim, ele tem que estar disponível, né, pra uso na maneira pretendida Não é independentemente Então aqui tá meio que errado, aqui tá esse xzinho no independentemente E o não disponível, você já vê aqui, né, não bate com o que diz a norma NBCTG 04 E também por eliminação você vê que a B, C e D está correta Vamos ler aqui juntos O valor amortizável de ativo intangível com vida útil definida Deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada Correto Letra C aqui A amortização deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda Ou incluído em um grupo de ativos classificados como mantido para venda Ou ainda na data em que ele é baixado, o que ocorrer primeiro Correto também E a letra D O método de amortização utilizado reflete o padrão de consumo pela entidade Dos benefícios econômicos futuros Se não for possível determinar esse padrão com confiabilidade Deve ser utilizado o método linear Correto também B, C e D estão corretos, então não é o gabarito O gabarito vai ser a letra A Porque tem esse erro aqui onde eu marquei o xzinho Independentemente E o não disponível Tranquilo aí Recomendo ler a NBCTG 04 Já foi falado bastante sobre essa NBCTG aqui no Contabilidade TV Confira os outros vídeos aí Dos temas diversos E você vai aprimorar o seu conhecimento em contabilidade avançada E sobre o ativo intangível Também, né, se tiver interesse Digita no Google aí NBCTG 04 Ou no Bing Para quem tem interesse E você baixa a norma gratuitamente Aí vale a pena conferir E dar uma lida nela Pois está sendo cobrada a letra da norma No exame de suficiência Então, às vezes é bom se dar uma lida, né Melhora o conhecimento Bom Agora, vamos fazer uma propagandazinha básica E siga no Instagram Instagram.com.br Contabilidade TV E qualquer dúvida sobre essa questão Outras alternativas aí Que já foi postada aqui no canal Manda um e-mail Para contabilidade tv Arroba hotmail.com E terei o maior prazer em respondê-las Também, se tiver interesse Em apostilas de contabilidade Videoaulas Tiver interesse em aulas particulares O e-mail é o mesmo Contabilidade tv Arroba hotmail.com Procura lá Solicita lá Você recebe um catálogo Tem apostilas aí Com teorias Questões comentadas Enfim, material bacana Para você estudar E melhorar o seu conhecimento Vale a pena conferir lá E compartilhe os vídeos Nas redes sociais Divulgue aí O Contabilidade TV Vão tornar esse maior canal contábil Da internet Valeu galera Deus abençoe a sua vida Pois sem Deus não somos ninguém Fui